A iniciativa do selo é uma parceria da Prefeitura e dos Correios. A proposta é justamente eternizar o momento histórico do município, a comemoração dos 100 anos de história. Além do papel postal, o papel histórico. Por isso que tem os apaixonados aí, que fazem parte dos clubes filatéricos, Divinópolis tem um, muito forte. E é, acima de tudo, então, um marco histórico no centenário da cidade, essa parceria da Prefeitura com os Correios, que viabilizará esse selo circular aí, 30 dias, né, Brasil e mundo afora. A arte do selo traz o número 100 fundindo-se a engrenagens que simbolizam o trabalho e a união. O selo, ele representa toda a simbologia do Espírito Santo, através da pomba do Divino Espírito Santo. Então, nesse sentido, é uma simbologia muito forte, né, que a alma do Divinópolis, nesse momento, ele se manifesta. Legenda Adriana Zanotto